Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou Neto Batista, nós estamos aqui hoje em mais um Ponto a Ponto publicado simultaneamente no Facebook e no Youtube nos canais da Federação Espírita Paraibana muito felizes tendo a oportunidade de contar com a presença de Cristina Pires, presidente da Federação Espírita Pernambucana e está aqui em João Pessoa neste final de semana participando do encontro micro-regional da Mediunidade que congrega pela proximidade os estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte e Cristina vem desenvolver um tema que é o tema também da nossa entrevista Mediunidade na infância e na adolescência Cristina seja muito bem-vinda ao nosso Ponto a Ponto, é uma grande alegria receber você aqui Muito obrigada Neto pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês também conversando sobre assunto tão necessário, tão urgente para que a gente possa dar um suporte e assistência às nossas crianças e aos nossos jovens que chegam às nossas casas espíritas com sintomas da mediunidade apresentando mediunidade E esse tema, a gente falava aqui nos bastidores, é um tema que realmente levanta muitas interrogações E principalmente porque como é muito desconhecido da população em geral apesar de ser muito natural, mas as pessoas se assustam, as pessoas não compreendem Então as casas espíritas precisam estar preparadas para receber essas famílias que a gente não pode dissociar a criança e o adolescente das famílias porque a família é quem vai dar o suporte, é quem vai dar a ajuda e o apoio a essa criança Eu te pergunto o seguinte, até antes mesmo da gente entrar propriamente no tema da questão mediúnica é natural, e a gente ouve muitos relatos de crianças até os sete anos de idade que tem uma percepção do mundo espiritual E quando chega nessa fase, isso cessa Essa situação acontece E a gente vê muito até assim, dentro das tradições Até minha mãe fala que quando eu era criança eu via, eu colocava comida debaixo da mesa Era uma espécie de um amigo imaginário Invisível E ontem eu estive em Itabaiana e uma senhora falou também a mesma coisa de uma criança que tinha que eu estendi a colher para aqui chamando até o Tem até nome Dedé Vem comer e tal e estendi a colher com o alimento e ela não via nada Isso é normal? É tão natural que assim, já é senso comum nessa fase as pessoas não se assustam Quem não conhece mediunidade Quem não sabe do mundo do mundo espiritual Quem não sabe da interação do mundo espiritual com o mundo material não se assusta A psicologia já já abraçou essa ideia já trata como um amigo imaginário já trata como algo muito natural na fase infantil até os sete anos Quando é que as pessoas começam a se assustar? Quando a criança identifica alguém que o familiar reconhece e que já está desencarnado Então a família aí toma um susto Quando o Dedé passa a ser vovô ou quando um álbum de família a criança aponta alguém e diz que conversa e dá o nome e diz algumas características aí as famílias se assustam E muitas vezes são situações que são desconhecidas até mesmo dos pais Sim Que precisa às vezes ligar para um parente para poder confirmar Para poder confirmar Então o amigo enquanto a criança diz que é outra criança A psicologia acha que aquilo é fruto da imaginação Embora quem ela chama Dedé ou outro nome qualquer possa às vezes até ser um adulto, vamos dizer assim com quem ela tem muita afinidade e que ela reconhece simplesmente Seus amigos do mundo espiritual Às vezes são aqueles espíritos simpáticos que estão na equipe trabalhando para aquela reencarnação que ela se consolide Porque a consolidação da reencarnação acontece nesse período do nascimento aos sete anos Consolidação o que é? Realmente o perispírito está completamente ligado ao corpo físico Esses laços ainda são frágeis nesse período Não é que ele não exista Já houve a ligação no momento da concepção Ali o espírito já está ligado ao corpo Mas precisa de todo um tempo de um processo para que isso se consolide A gente vai ver esse processo como você coloca e esse até abrindo um parêntese na verdade Por isso que a gente sempre defende nessa ideia de que a concepção já é o início Já é o início da vida da encarnação Na concepção Já existe um espírito ligado àquele ovo Vamos dizer assim E para quem quiser se aprofundar dentro desse tema A gente sugere a leitura do livro Missionários da Luz Exatamente Do espírito André Luiz Que traz assim uma descrição maravilhosa De uma reencarnação Do Sergismundo Do Sergismundo Que é um processo espetacular Traz informações que são encantadoras Preciosas E deixando bem claro para a gente O trabalho da equipe espiritual E até Você coloca uma coisa interessante Um fato interessante Porque assim Às vezes as pessoas imaginam Que quando a criança nasce Pronto O espírito já está ali Completamente vinculado ao corpo Só que na verdade É um processo É o primeiro ciclo Internatório Completo aos sete anos E aí Essa fase Então é uma fase Muito comum Que ele tem a percepção Da vida física E também a percepção Da vida espiritual Exato Da vida espiritual É uma fase Em que ele Lembra de muitas coisas Ainda no mundo espiritual O bebê O bebê Sorrir Para o nada Às vezes Balbucia Coisas que a gente Não entende Como se ele estivesse Realmente vendo alguém Também acontece De não ser Tão Tão agradável Assim Que aí O nosso companheiro O nosso irmão Otávio Vai falar Da obsessão Na infância Porque às vezes A criança também Se assusta Chora E você falou Uma coisa Do nada Entre aspas Exatamente Aparentemente Do nada Mas é porque Nessa primeira fase É muito natural Essa interação Ela está vindo Do mundo espiritual Ela passou por todo Um processo De reencarnação Que processo? A compactação Do perispírito O esquecimento Gradativo Das suas memórias Das suas dificuldades É preciso que Essa equipe espiritual Fique constantemente Relembrando A sua programação Reencarnatória Os compromissos Assumidos Para que nessa fase Ele vá Sedimentando A medida A medida que ele vai Expandindo Seu corpo físico Seu corpo Perispiritual Também Para que ele Tenha uma reencarnação Realmente Onde ele possa Cumprir Os compromissos Assumidos E ainda Olhando Para esse aspecto De infância Agora a gente Já entra Mais propriamente Dentro Desse universo Da questão Mediúnica Demonstrada Durante a fase Da infância Que orientações A gente pode dar Por exemplo Para um pai Uma mãe Um responsável Que está Diante De uma situação Dessa Uma criança Por exemplo Com 4 5 anos De idade Que demonstra Esse contato Permanente Ou ainda que provisório Temporário Melhor dizendo Mas demonstra Esses contatos Com o mundo espiritual Qual a forma Que seria Mais interessante De encaminhar Uma orientação Adequada Tanto para a criança Adequada A sua idade Inclusive Como também Para os seus responsáveis Bem A gente tem Encontrado Já famílias Nessa Nessa Vivenciando Essa situação Em que a gente Aconselha Primeiro Que não se assuste Não saia correndo Isso é até Uma frase Do livro Do Hermínio Miranda Nossos filhos São espíritos Que também A gente Que é um livro Que a gente pode Ir buscar Algumas informações E que Busquem Orientação Se já são Famílias espíritas É muito mais tranquilo Porque já encontra Na sua casa espírita Os caminhos De orientação Na evangelização infantil No departamento De assistência espiritual Da mediunidade Encontra com pessoas Que já Que podem dar orientação Não se deve estimular A criança Para isso Porque Essa criança A gente não sabe Se tem um compromisso Mediúnico Possivelmente A grande maioria Sete Oito anos Isso Desaparece Entre aspas Isso deixa De acontecer Então O que é que é preciso Evangelizar Essa criança Começar a mostrar Os caminhos Da evangelização Na casa espírita Do bom proceder Do caminho Do homem de bem Que está lá no evangelho Desde bem cedinho De acordo Com a sua capacidade De compreensão Claro Aos pais Que busquem O evangelho no lar Que busquem As reuniões doutrinárias Que busquem Vivenciar Com sua criança Tudo aquilo Que eles falam Que hoje em dia Eu tenho repetido Isso muitas vezes Eu sou de uma geração Que eu vi muito Faço o que eu digo Não faço o que eu faço Hoje ninguém educa Mais dessa forma Hoje você precisa Vivenciar Tudo aquilo Que você faz Dizer o que vai fazer E fazer o que disse Por isso quando você fala assim Na realidade A tarefa da evangelização Eu também já tive a oportunidade De viver uma temporada Como evangelizador também De juventude E de infância A gente vê que a evangelização Na casa espírita É um complemento Muito importante Muito, muito importante Mas a parte essencial Ela vai acontecer Na família Dentro da família Na família Com certeza Então quando Quando a gente encontra Uma criança Que de família espírita Se torna mais simples Vamos dizer assim Porque as pessoas Já tem conhecimento Mesmo que não seja aprofundado Dos postulados espíritas Já tem uma vivência Já entende A comunicação Com o mundo invisível Já sabe Que os espíritos Interferem na nossa vida Muito mais do que a gente imagina Então fica mais simples A gente tem mais dificuldade Quando chega A nossa casa Aquela família Que Que já buscou de tudo Que a casa espírita É o último local De socorro Que já passou Pelos psicólogos Pelos médicos Pelos terapeutas Pelas Por mais de uma escola E que E que continua Porque Buscou Profissionais Porque muitos Já entendem De uma forma mais holística Mas buscou profissionais Que olham somente A matéria E não encontra E não encontra Respostas E as soluções Apresentadas Não surtem efeito Então muitas vezes A casa espírita É o último local Que essa família Vai buscar Então como é o último local Essa família chega desesperada Então nesse caso A gente precisa ter mais Mais carinho Mais cuidado Mais paciência Porque essa família Quer uma resposta Mais imediata E a gente não tem Uma resposta imediata A gente tem um processo E essas situações Elas podem mesmo Ter Trazer alguns inconvenientes Sim Porque nós sabemos Que o fenômeno mediúnico Ele se manifesta Às vezes Dentro de uma situação Que assusta Para muitas pessoas Exatamente Principalmente Se tiver o componente Obsessivo Quando é uma mediunidade Mais tranquila Simplesmente De ver Situações Mais Agradáveis Pessoas amigas Pessoas carinhosas É muito tranquilo Mas quando a gente Encontra Quando a criança Encontra Seus desafetos Do passado Quando a criança Encontra As situações Vamos dizer assim Para ela Assustadoras É muito É muito difícil E a família Realmente não Não entende A gente tem Na história Vamos dizer assim A gente buscar A mediunidade De Ivone Domarão Pereira Na infância E Ivone Já era De uma família Espírita E ainda assim Teve alguma dificuldade Mas quando a gente Vê Chico Xavier Como Chico Na primeira infância Vamos dizer assim Sofreu Porque ele não entendia As pessoas diziam Ele era de uma família Católica A mãe desencarnou Era a mãe que vinha Falar com ele Os outros não entendiam E a buscar ajuda Na igreja O padre Não entendia E vamos ver A época também Vamos contextualizar A época Que no início Do século XX Era bem mais Vamos dizer assim Complicado Mais difícil Do que no início Do século XXI Afinal já são Cem anos Então quando a gente Começa a olhar a história A história do próprio Divaldo Na infância A mãe só acreditou Em Divaldo Quando ele descreveu O seu familiar Que a mãe pegou ele Pela mão Foi na casa Da irmã A irmã disse Realmente É E isso é um traço Muito característico Do período da infância Que é aquele aspecto Da verdade A criança Ela tem São coisas assim Essa transparência Transparência E uma verdade Às vezes Que até constrange É verdade Porque não há A malícia Não há Não há maldade Simplesmente Relata o que está havendo E relata para quem? Para o seu familiar Porque ela ainda Se sente bem Confiante Na hora que o familiar Não acredita Fica difícil Para a criança Principalmente se ela For muito pequena Porque toda a sua referência Está ali Então O que a gente diz Para essa mãe Para esse pai Não duvide Escute Não estimule Não fique fazendo Eu já encontrei Uma mãe Com uma criança De quatro anos Que chegava em casa E dizia Que a vovó Estava lá Então a mãe Quando abria a porta Que chegava em casa Fazia Hoje a vovó veio Eu digo Não faça isso Não precisa Espere que espontaneamente A criança lhe fala Porque como isso Tende a desaparecer A criança vai terminar Ficando chamando A mamãe vai perguntar Eu quero dizer Se a vovó veio ou não Então Vamos tratar com muita Naturalidade Nessa primeira infância Nessa mediunidade Muito natural Porque aquele período Em que a criança Ainda lembra Os companheiros Que deixou No mundo espiritual E fazendo também Um ponto O contraponto Que é importante É a gente também Entender Que nem todas As situações Que se apresentam Com essas características Também se quer dizer Que se trata De um fenômeno espiritual É possível que se tenha Alguma situação Que a criança tem De fato Uma imaginação Às vezes Muito fértil Exatamente E ela pode criar Uma realidade Que não tenha Nada de espiritual Sim Pode A criança pode ter Ter sua imaginação E cria Todos nós temos isso Mas a gente não pode Esquecer que Que a gente vive Cercado de espíritos O tempo inteiro Então a criança pode Tranquilamente Estar vendo Realmente Naquele momento Isso não quer dizer Que ela vai passar Todo o seu tempo De vigília Vem dos espíritos Não é Não é assim Mas é muito natural Na primeira infância E aí a gente avança Um pouquinho Já vamos trabalhar Aí nessa faixa Dos oito Nove Dez anos Já chegando ali Ao final Da primeira fase Da infância Até os doze Nesse aspecto E aí eu coloco Para você Assim Para a gente poder Refletir Há uma Pergunta Sempre que fica Muito no ar Então uma criança Com seus oito Nove Dez anos Que já tem Os traços Mais evidentes De mediunidade Passado esse período Do ciclo Dos sete anos E esses traços Mediúnicos Eles permanecem Existem pessoas Que inclusive falam Que Para a questão Da educação Mediúnica O trato Com a criança Nesse período Se dá Na casa espírita Exclusivamente Pela evangelização Sim Pela evangelização Kardec É muito claro Em o livro Dos médiuns Que Que as crianças Não devem ser Sobre-excitadas Vamos dizer assim Isso ele é textual Que a gente Pode realmente Prejudicar Essa criança Se a gente Vai levá-la A um grupo Mediúnico Ou A uma educação Mediúnica De uma forma Precoce Uma criança Nessa face Nessa faixa Que ainda Presenta Percepções Do mundo Espiritual Ela precisa Ser evangelizada Ela precisa Ser orientada De que tudo Isso é natural Mas não Num grupo Mediúnico Por quê? Seu corpo Ainda é frágil Sua maturidade Emocional Psicológica Ainda Está se fazendo Está se processando Então ela pode Encontrar situações Em que realmente A gente possa Prejudicar essa criança Em vez de ajudar Então trabalhos assistenciais Visitas assistenciais Onde ela se sinta útil Onde ela possa ajudar o outro Não vamos esquecer Que nós encarnados Também somos espíritos E muitos de nós Precisam de ajuda Então vamos ajudar Essa criança A gostar de ajudar A gostar de estar Com o outro A conhecer Os ensinamentos De Jesus E conhecer A doutrina espírita Entender Como se processa Essa comunicação Com o mundo invisível Que é muito natural Que faz parte Da nossa vida Desde sempre Alguns de nós Têm uma percepção maior Outros têm Uma percepção menor Mas não esqueçamos também Que Kardec diz Que todos nós Somos médiums Se todos nós Somos médiums Todos nós Temos percepções Do mundo espiritual Algumas pessoas De uma forma Mais ostensiva Outras menos Então essa criança Não deve Isso todos os autores São clássicos Kardec Não deve Aí se você for Estudar Sueli Caldaschuber Ela diz Não leve essa criança Para a reunião Média Única Se você estudar Hermínio Miranda Valdeir Bezer Herculano Pires É unânime Eles são unânimes E eles são Absolutamente De acordo Com a orientação Do codificador Que a gente Tem tempo Para trabalhar Mediunidade Lá mais Na idade adulta A gente até Espechou um pouquinho Prolongou um pouquinho Esse tempo A gente está Fazendo uma revisão Porque tem jovens Que chegam Na faixa De 18 anos Com uma Mediunidade Muito intensa E que às vezes A gente precisa Realmente levar O trabalho Um pouco mais cedo Embora o nosso Jovem hoje Ele tenha Uma demanda Tão intensa No campo Da sua formação Da sua educação Profissional Da sua formação Acadêmica Que muitas vezes Ele não consegue Ainda nessa idade Conciliar Com os compromissos De uma reunião Mediúnica Mas eu repito Muito Tenho repetido Muito Que A mediunidade Não nos adoece Que foi um conceito Que se espalhou Lá em meados Do século passado No início Ah, porque se eu não for Para a reunião Mediúnica Eu vou adoecer Vou enlouquecer Não, não vai Mediunidade Não adoece Desde que Você Pauta Sua vida Segundo as orientações De Jesus Da doutrina espírita Que você tenha Um tempo Para a evangelização Tenha um tempo Para fazer o bem Mesmo que você Ainda não tenha O tempo De assumir O compromisso Mediúnico Isso é muito importante Porque Todo esse período Vai lhe ajudar A se preparar Para o compromisso Porque reunião Mediúnica É preciso Que você realmente Esteja integrado Com o grupo Mediúnico Reunião Mediúnica A gente não pode Brincar com Mediunidade Tem que ter Muito respeito Muita dedicação Muita disciplina Então o jovem Nessa faixa De idade Dos oito Aos doze anos Ainda criança Não tem ainda Condições De ir para o grupo Mediúnico E essa mesma Orientação Também vale Para A frequência No atendimento Espiritual Porque Se é um consenso De que A assistência Espiritual A criança Ela se dá Pela evangelização Sim É o que precisa Da evangelização Mesmo naqueles casos Que são assim Mais delicados Nos casos Mais delicados A gente encaminha Para o passe A gente A gente Orienta a água Magnetizada Agora Nessa idade Ainda não A doutrinária A pública Porque geralmente São palestras Para adultos Por isso Que a gente Diz que A evangelização Infantil É o melhor lugar Ele vai estar Com outras crianças Ele vai estar Com facilitadores Preparados Para falar Sua linguagem Na maneira Como ele pode Compreender Então Às vezes Já encontramos Casos Não Traz a criança Para a reunião Pública Mas ele não Consegue Acompanhar A forma Como aquela Reunião É desenvolvida Porque ela foi Preparada Para adultos E vai terminar Achando até Um momento Monótono Pode levar Ele a não Querer mais Não vai mais Querer e Não vai entender O que está Fazendo ali Então é muito Melhor A evangelização Infantil É o espaço Da criança Agora ali A família Nota O evangelizador Nota Precisa do passe O passe Pode ser aplicado Desde que saís Da maternidade Se for preciso Não tem Contraindicação Não é A água Magnetizada Também não O evangelho No lar Sempre 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 o evangelho No lar Esse benefício Ele se mostra De que forma Com a prática Do evangelho No lar O evangelho No lar Semanalmente É aquele momento Eu gosto de dizer Que o evangelho No lar É quando a gente Convida Jesus Para vir para a casa Da gente E Jesus Quando chega Junto da gente Ele vai Nos orientando O proceder Ele vai Nos acalmando Ele vai Nos ajudando Se a gente Percebe isso Estando reencarnado Onde a gente Tem as percepções Mais Vamos dizer assim Mais limitadas Pela matéria Os nossos Irmãos desencarnados Também vão perceber Vão perceber Vão ser orientados Aqueles que não tem Boas intenções Ou bons pensamentos Eles vão ser assistidos Eles vão ser convidados A reconciliação Enquanto estamos a caminho Não é ser expulso não Jesus não pede Para a gente expulsar É acolher É acolher É abraçar A gente trabalha muito Com a reconciliação Enquanto está a caminho Que Jesus pede isso a gente E o perdão Perdão não sete Mas setenta vezes Sete vezes Então quando a gente Orienta a família A esse proceder Para o evangelho no lar Ela está sendo Está se beneficiando A si mesma Toda a sua família E também A seus acompanhantes Espirituais A todos Os amigos Porque se sentem Fortalecidos E os que ainda Não são amigos Também são beneficiados Porque eles vão ser Convidados A reconciliação E a gente Vendo por exemplo Nessa fase da adolescência Você até falou E a gente reconhece Que isso é uma verdade Hoje O fator tempo Para os jovens Principalmente A gente sabe que o tempo Termina ficando escasso Em função dos compromissos Que existem É uma demanda Muito intensa Em várias áreas Da vida Não haveria um impedimento Para essa prática Mediúnica E eu pergunto Para você Nessa fase Por exemplo Da adolescência Kardec Quando Da elaboração Da codificação Kardec Ele Utiliza O concurso A ajuda De médiums Inclusive Médiums bem jovens Médiums bem jovens Aquela foi uma situação Específica Ou haveria Uma possibilidade Hoje Por exemplo De receber esse apoio Mas em que circunstâncias Esse apoio te daria? Eu conheço Médiuns que iniciaram Bem jovens E a gente tem Divaldo começou muito cedo Muitos começaram muito cedo E a gente conhece outros Lá na própria federação A gente conhece Médiuns Bem jovens Não tem um impedimento Absoluto Vamos dizer assim Desde que Esse jovem Tenha maturidade Para o compromisso Para o compromisso Mediúnico Kardec Lá em O livro dos médiuns Também Ele fala Que tem jovens E tem jovens que são muito mais maduros Que são muito mais maduros do que muitos adultos E tem adultos que não chegam A amadurecer A amadurecer Seria a maturidade do senso moral Do senso moral Exatamente Então alguns jovens conseguem aos 17, 18 anos ter essa maturidade Mas como os dias de hoje Essa é a grande diferença Para a época de Kardec Meados do século XIX A demanda O que esse jovem precisa Em termos de capacitação profissional E de estruturação da sua vida pessoal É tão grande Que esse compromisso Com a mediunidade É mais difícil de cumprir Por isso que a gente diz sempre Que não se preocupe Se você não tem condições Hoje de estar Numa reunião mediúnica É melhor que você continue Na evangelização Como evangelizador É melhor que você continue Fazendo suas visitas assistenciais Do que você assumir Um compromisso mediúnico Que você vai hoje na reunião mediúnica Mas na próxima semana Você não pode Porque você tem uma prova no outro dia Aí você vai na outra Aí na outra você chega Mas você está muito preocupado Porque você Você não conseguiu fazer a prova Da vésper Do jeito que você queria Você não consegue Se preparar Para a reunião mediúnica E no caso Não é possível Trabalhar dentro Dessa conciliação No caso Entre o tempo Que ele tem Para viver E aí eu volto Até um ponto Que você colocou Porque assim A dinâmica da vida Lá no tempo de Kardec Era outra Exato As jovens Naquela época Ele utilizou Muitas médiuns Mulheres A vida Desse médium Era muito diferente Da vida de hoje E quando você fala Na questão do convívio Assim Esse tempo Na verdade Não é um tempo Hoje Que você vai Simplesmente Cumprir com a programação De uma reunião semanal Dentro do grupo Mediúnico Porque a própria Condição de trabalho Ela pede um convívio Com um tempo Um pouco maior A todo médium Hoje A gente encontra isso Na orientação A prática A prática Mediúnica É um documento Da FEB Que foi construído Por todas as federativas Do Brasil A gente pede Que o médium Hoje Ele não seja Somente Voluntário Na reunião Mediúnica Ele precisa Estar integrado Com a casa Então o médium Hoje Não pode ser Só médium Ele vai Do grupo Mediúnico Mas ele participa De um grupo De estudo Ele vai Para uma doutrinária Por semana Ele aplica Um passe Ou ele é Atendente fraterno Ele faz Outra atividade Na casa Então esses compromissos Todos Como é que esse jovem Vai assumir Se ele tem Uma demanda Ainda muito grande Na sua vida pessoal Então Dezoito Dezessete Dezoito anos Mas lá com Vinte e dois Vinte e três Você já está saindo Da faculdade Né Aí você já Você já começa Vamos dizer assim Numa área profissional Que você já começa A ter um horário Mais Mais regular Você já tem Seu fim de semana Já Um pouquinho mais Organizado Organizado Que você já pode Se dedicar A casa espírita Então Fica muito mais fácil E são poucos anos Por isso que eu digo Tem muito tempo A paciência Tem alguns jovens Que a gente Vem acompanhando E Tem uma em particular Que acabou de se formar E a gente vem acompanhando Desde toda a graduação Agora Agora ela já está na reunião Mediúnica Uma menina Evangelizada Lá na casa Desde cedo E já está No grupo Mediúnico Mas é recém formada A festa dela Foi agora No final do ano E a gente vai Não Continua E agora Ia todo domingo Participava do grupo Lá na evangelização Que era o tempo Que dispunha Mas não podia Estar lá No dia Da doutrinária No dia Da Mediúnica No dia Da evangelização Porque Ia Demandar Um tempo Que ainda Não Não disponia Não estava disponível E essa situação De certa maneira Ela termina Quer dizer Não é que ela termina Mas ela pode prejudicar A própria dinâmica Da vida E causar um processo De perturbação Exatamente Pela falta de tempo Exato Para administrar Tantas prioridades Então Aí você começa a educar Uma mediunidade Que você não tem como Como assumir Mas de alguma forma Você está abrindo Mais A sua percepção Do mundo espiritual E todos vão chegando Quem passa por perto Vai chegando Então chegam os afetos Estão sempre presentes Né Nossos Nossos amigos espirituais Mas chegam os afetos Também que todos nós os temos Então a gente Sempre aconselha O jovem Com mediunidade A ter paciência Primeira infância Que A gente não sabe Naquela primeira infância Se você tem um compromisso Mediúnico ou não Chega até os 12 anos Ainda existe Percepção do mundo espiritual Então vamos evangelizar Vamos evangelizar Não saia Faça todos os ciclos Da evangelização Continue E a partir que você estiver Terminando Você chega lá no terceiro ciclo Você entra na mocidade Termine Vá terminando Seus estudos acadêmicos Que isso também vai lhe enriquecer Pro trabalho Mediúnico E você vai chegar Na reunião Mediúnica Se você realmente Tem esse compromisso Agora não vamos Assim Não vamos imaginar Mediúnidade Como algo Que se você não fizer Que você vai se perturbar O tempo todo Se você tem o compromisso Você vai fazer Agora tenha paciência Porque não vamos esquecer também Que a gente é médium Quando a gente está fazendo Uma palestra Que a gente é médium Quando a gente aplica Quando a gente é médium Mesmo que não dê passividade Quando a gente está No atendimento fraterno Quando a gente é monitor Do ESDE Do MEP Do EAD Todos nós somos médiums Então a gente Começa a tratar A mediunidade Como uma coisa mais Como algo muito natural Que eu acho Como será No futuro Talvez não tão distante Natural por quê? Porque é natural Porque faz parte da vida Porque o mundo espiritual Está aí E a gente percebe O tempo todo Eles intuem Eles influem Nossos pensamentos Muito mais do que a gente imagina Então Se a gente está Em permanente comunicação Com o mundo espiritual A gente é médium 24 horas do dia 365 dias do ano E 6 horas Tem ano de sexto Bom, minha gente Nós conversamos aqui Com Cristina Pires Ela é presidente Está presidente Da Federação Espírita Pernambucana Tem um trabalho Já voltado nessa área Da mediunidade E assim Cristina Eu te agradeço Em nome da Federação Paraibana Essa nossa vizinhança fraterna É um assunto que realmente Ele desperta muitas perguntas Muitas Mas eu agradeço a você Em nome da nossa Federação Em nome do DECOM Por esse momento Porque eu entendo que Muitas das perguntas E muito do que foi tratado aqui A gente sabe que tem muitas pessoas Que tem dúvidas a esse respeito E esse programa fica com Uma contribuição Singela Para que a gente possa também Preencher esse espaço Cumprindo a proposta Cumprindo a proposta do Ponto a Ponto Que é estar sempre trazendo Assuntos atuais Relevantes E que venham a esclarecer As pessoas Muito obrigado Pela sua presença aqui conosco Nós agradecemos E se essa conversa Puder despertar nas pessoas Interesse Para ir Para aprofundar o assunto Já valeu a pena E a gente traz o abraço Dos que fazem A Federação Espírita Pernambucana Estamos à disposição De todos vocês De braços abertos Passando por Recife Estamos lá Perguntaria para você no final Indicação de alguns livros Dentro dessa área Que a gente pudesse Deixar Você falou Nossos Filhos São Espíritos De Hermínio Miranda Mediunidade na Criança Da Sueli Calda Schubert Recomendo esse em primeiro lugar Inclusive Mediunidade na Criança Eu acho que é na Criança Eu não trouxe O livro Mas é o livro Sobre mediunidade Na infância Ou na Criança Da Sueli Calda Schubert Que esse É o que reúne Vamos dizer assim O maior número De informações O de Hermínio É muito bom Eu nessa pesquisa Para hoje Eu descobri um livro Bom também Do Valdeir Bezerra De Almeida Sobre criança Criança A mediunidade Eu fico devendo esses nomes a você Valdeir Bezerra De Almeida Sobre mediunidade Na infância Que também não é difícil de encontrar não Bem interessante ele E a gente sabe Que a literatura É pouca Ainda A Federação Espírita Brasileira Vem fazendo uma pesquisa Sobre mediunidade Na infância Junto com a AME Brasil Inclusive vocês participaram Todas as federativas do Brasil Têm participado Nos pedindo para preencher Um formulário Um questionário Com as crianças Com mediunidade Mediunidade ou obsessão Para a gente poder ter Uma ideia Quantitativa Uma estatística De como A gente vem percebendo As crianças Com mais mediunidade Porque a gente tem Um sentimento De que a gente tem Mais crianças Apresentando mediunidade Mas a gente não tem Um registro Então a Federação Vem fazendo Já uns dois anos Um levantamento A gente ainda tem Até o O meio desse ano Se não me engano Junho Para enviar Para a Federação Então Os pais que têm Crianças Com mediunidade Nessa primeira Nessa primeira infância Até os oito Dez anos Podem procurar A Federação Espírita Paraibana Conversar com os responsáveis Que a gente ainda Pode receber Esses formulários Está em tempo ainda Está em tempo ainda Até o começo Você falou Final até Junho 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 2018 2018 Ainda está em tempo Foi prorrogado Esse prazo A gente está ainda Coletando essas informações São informações Preciosas É verdade Preciosas Outra recomendação Que a gente faz É que As famílias Não deixem De procurar Assistência médica Psicológica Quando necessário Que não imaginem Que tudo Na sua criança É médio único Isso também É muito importante Que sempre Busque ajuda Profissional Em paralelo Com a ajuda espiritual Porque pode Não ser apenas O aspecto espiritual Pode existir Componentes Fisiológicos Que precisem Do tratamento Médico Então isso também É muito importante Muito bem Ficamos felizes Muito felizes Com esse momento Desejando a vocês Todos Uma semana abençoada Muita paz Aproveite para curtir Tanto a nossa página No facebook Como também Curtindo o canal De vídeos do youtube Da federação Você vai Permanecer atualizado Recebendo os nossos E-mails A cada semana Com as nossas Publicações E desejamos Que esse programa Realmente possa ter sido Útil e interessante Para você Aproveite Se você conhece Alguém que está Passando por essa necessidade Alguma família Aproveite também Para fazer esse Compartilhamento do vídeo E que acima de tudo A gente consiga Prosseguir caminhando Juntos aí Nessa estrada Procurando crescer Sempre Valeu Muito obrigado Pela sua companhia E até o próximo Ponto a ponto Muita paz a todos Graças a Deus Pela sua companhia